Por favor, Terezinha, resolve isso pra mim na base do amor. Se não der pra ser um amor, vai no cacete mesmo. Que isso? Tem alguém do RH aí, por favor, compliance? Eles são tudo meus alunos. E minha comadre falou, se não der certo, arrebenta ela. Tá bom, vai, vai. Então me ajuda aqui. Fala pra mim. Qual é a matéria? Então, a matéria é ações do mercado financeiro. Aí eu queria que você me ajudasse a resolver o negócio das laranjas. Laranja é igual político. Então é laranja podra, é laranja boa. Entendeu? Não é esse tipo de laranja que eu tô falando, Terezinha. É esse problema aqui, ó. Vamos lá. Pedrinho comprou 100 laranjas de Mariana. Vamos lá. Presta atenção. Pedrinho comprou 100 laranjas de Mariana. Por R$ 6,30. Depois passou 40, 50% e foi de lá. R$ 23,50. Impossível, gente. R$ 23,50. Deixa eu conferir aqui. Você acertou, Terezinha. Gente, maravilhosa. Ah, então me ajuda com essa outra aqui, ó. Isso daí, minha fé. As matemáticas, eu sou bosta. Porque que financeiu ele que mexeu na contabilidade. Entendi. Aí quando ele queria passar, ele falou, Tereza, fica de olho. Ele me ensinou a cor que você vê. Qual é que é, ó? Luísa. Ai, Luísa, então você arrependiu na laranja. Roda a boca da poxa, já. Aí. Luísa. Então. Aí. Peraí, volta, gente. Volta, vem, gente.